O Senado aprovou uma nova lei agora em dezembro de 2021 sobre o abastamento das gestantes por conta da pandemia do Covid e eu vou te passar todos os detalhes dessa reportagem, dessa nova lei agora nesse vídeo Seja muito bem-vinda de volta ao meu canal Se Vira Mãe eu me chamo Cássia Mello e sou mãe de 5 e também sou formada em técnico em enfermagem e atualmente trabalho somente em home office se tu caiu de paraquedas aqui no meu canal temos vídeos segunda, quarta e sexta-feira sobre maternidade, renda extra e dicas em geral agora bora pro vídeo nós sabemos que todas as gestantes tem o direito de se afastar das suas atividades presenciais na empresa onde elas trabalham devido a pandemia, devido o coronavírus enquanto esse vírus, essa pandemia estiver ativa enquanto ela for classificada como uma pandemia sim a gestante tem direito a partir do momento que descobriu a gestação de pedir pro médico um atestado, um documento atestando que realmente ela está grávida e que ela vai se afastar mas a gente sabe que muitas mulheres continuam trabalhando porque tem medo de perder o seu emprego tendo em vista de que quem paga o salário da funcionária é o empresário não é o INSS então pro empresário ele vai pagar o salário da funcionária e vai ter que contratar uma outra pessoa pra fazer a função que ela está afastada e não está fazendo porém algumas empresas conseguem fazer com que você trabalhe home office em casa que você faça suas atividades em casa mas a gente sabe que nem todos os trabalhos funcionam dessa forma então agora em dezembro foi aprovado pelo senado já tinha sido encaminhado esse projeto salvo erro em outubro de 2021 e agora em dezembro ele foi aprovado devido ao aumento do número de vacinação em gestantes agora as gestantes dentro dessa lei que está aqui eu vou deixar aqui pra vocês darem uma olhadinha dentro dessa lei agora a gestante ela pode voltar a trabalhar em qualquer época da sua gestação principalmente se você descobriu a sua gestação agora a empresa pode pedir pra ti que tu esteja com o teu calendário de vacinação em dia isso é, você já esteja com as doses da vacina contra o coronavírus, contra o covid então se você estiver vacinada você já pode voltar as suas atividades dentro da empresa porém tu tem que estar com as doses completas da vacina se você só tomou uma dose você ainda não pode voltar a trabalhar você só vai voltar a trabalhar a partir da segunda dose da vacina do coronavírus tu vai poder voltar as suas atividades dentro da empresa dentro dessa lei eles colocaram também uma observação como ainda não é obrigatório a vacinação a gestante que se recusar a fazer a vacina pode sofrer penalidades aqui na reportagem não consta nem no site do senado não consta nada a respeito disso quais são as penalidades que a gestante pode sofrer por não querer fazer a vacina do coronavírus do covid mas fala sim que elas existem pode haver algum tipo de penalidade então o teu patrão o empresário ele pode sim se recusar a te dar essa licença a te afastar das suas atividades porque você não quis fazer a vacina você se recusou a fazer a vacina então agora tem essa questão aí pode estar sofrendo algum tipo de penalidade algum tipo de advertência porque lá fala que você se recusando a fazer a vacina do coronavírus você está impedindo que o bebê faça a escolha porque o bebê não tem escolha de fazer ou não você escolhe por ele então é por este motivo que você pode sofrer algum tipo de penalidade porque você está negando para o bebê para a criança a vacina entende foi aprovado agora em dezembro pode haver algumas alterações dentro dessa lei ainda porque a gente sabe que tudo muda muito rápido e no piscar de olhos eles mudam as leis aprovam outros tipos de coisas né tem outros projetos de lei em função da pandemia voltado para os gestantes mas que ainda não foram aprovados pelo senado também lembrando que também tem a questão de que se você ganha a hora extra se você ganha comissões por vendas alguma coisa assim o teu patrão o empresário ele só tem obrigatoriedade de te pagar o salário o salário que foi combinado as comissões sobre vendas horas extras essas coisas que você não está fazendo algum tipo de bonificação que a empresa te dava quando você estava trabalhando você não vai ter direito você tem direito apenas ao valor do seu salário sem as bonificações tem um vídeo aqui no canal também que eu vou deixar aqui nos cards sobre o salário maternidade sobre o salário sobre o auxílio maternidade quando que tu pode pedir um passo a passo para que você consiga pedir sozinha pelo site no caso se você for desempregada ou autônoma tem vários vídeos voltados ao salário maternidade aqui no canal que eu vou deixar aqui nos cards e se você ainda não for inscrita no canal e esse vídeo te ajudou dá uma força para o canal e já se inscreve deixa teu like e se você tiver alguma dúvida pode comentar aqui embaixo que eu respondo todos os comentários tá bom eu vou ficando por aqui mas te espero no próximo vídeo tchau tchau